Olá, a primeira sessão plenária de outubro aqui na Câmara de Botucatu foi marcada pelo retorno das transmissões ao vivo após o período de restrição eleitoral. Após pequeno e grande expediente, um projeto de lei recebeu pedido de vista parlamentar na ordem do dia. E agora eu trago para você, em minutos, um resumo de tudo que rolou na noite da última segunda-feira, dia 7 de outubro. O único projeto em pauta para a noite que pretendia determinar a proteção e a segurança do entorno das ferrovias de Botucatu recebeu pedido de vista por parte de seu autor, o vereador Sargento Laudo, e deve retornar à discussão na próxima sessão ordinária. Além do pedido de vista, no pequeno expediente o plenário aprovou 13 requerimentos e uma moção. E este foi o nosso sessão em minutos desta semana. Não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu para ficar bem informado sobre o seu legislativo. Lembrando que nós estamos presentes no Instagram, Facebook, YouTube, site e também na televisão pelos canais 31.3 da Rede Aberta e 2 da Claro Net TV. Até mais!